A roupa, ela fica marcada com o tempo que ela viveu. Quem é que se lembra da roupa boca de sino? Quem é que se lembra do tempo da anágua, do coipete? Quem é que se lembra da época do chapéu, principalmente nos Estados Unidos, que era moda as pessoas usarem chapéu? Então, a roupa, ela fica, ela marca uma época e ela fica marcada por aquela época. Então, a roupa onde houve tristeza, ela fica marcada pela tristeza. A roupa onde houve alegria, ela fica marcada com alegria. Uma das coisas que mais pega energia é roupa. Agora, o sonho dela é assim, ela sonhou que ela tem uma roupa social, que ela gosta muito e há muito tempo que ela não usa. Era uma época de muita prosperidade, em tempos de fartura. E é uma roupa muito bonita, mas num sonho alguém que conheço estava tentando pegar para ela. Então, alguém está querendo pegar a tua fartura, a tua energia, a tua vida financeira, a fartura espiritual. Essa roupa aí representa esse período de fartura que você tinha. E essa mulher está querendo roubar você. É, no mínimo, ela invejosa. O sonho está mostrando. Mas você diz, pastor, ela é tão legal, mas tem tanta invejosa legal, gente. A gente é tão fraco, a gente vai conhecer as pessoas só se lascando. Quando a gente se lasca, aí que a gente conhece as pessoas. A gente pensa que uma pessoa é tão legal, legal, a pessoa é uma monstra. Ou um monstro. Acaba, arrasa, fuxico, briga, tal. E a pessoa, mas rapaz, fulano, é legal demais. Fulano, é legal. Legal é uma merda. Essa pessoa do seu sonho aí, ela é invejosa. Não sei quem é, nem quero saber. Mas você tenha cuidado com ela, que espiritualmente ela está querendo roubar a sua fartura. Porém, deixando o OBS. Qual é o OBS? Observação. Que o espiritual pode usar a figura dessa pessoa para dizer que é um familiar seu, se ela for familiar, ou um amigo seu, se ela for amiga. E pode ser ela mesma. Então, é isso aí. Quem vai decidir é você através dos códigos do sonho. Um espírito, o sonho pode usar essa mulher para avisar. Se ela é uma amiga sua, tem uma amiga sua querendo te roubar. Pode até não ser ela. Ser uma amiga. Se ela for irmã, um exemplo. Aí, sua irmã, um aparente, está querendo roubar você, a sua fertilidade. E pode ser ela a própria do sonho. Então, essa parte aí, só vai saber com os detalhes tão pequenos de nós dois. Está bom? Está bem explicado? Se não tiver, fale que nós explica de novo. Cada sonho que você sonhar, me dê o prazer de tentar responder. Você primeiro, você olha nos Otuba. Olha nos Otuba, é. Você bota, olha, é. Sonhar com isso, Jói, o Sudeacista. Tudo que eu falo sobre isso aparece. Aparece mais de 30 vídeos para... Tem assuntos que têm 30 vídeos para o mesmo assunto. Eu quero saber a opinião de Jói, sobre aquilo. Aí você bota aquilo, Jói, o Sudeacista. Aparece todos os vídeos que eu falo sobre aquilo. Não é interessante? Por exemplo, sonhar com máscara. Aí você bota, sonhar com máscara. Espaço, Jói, o Sudeacista. Tudo que eu falo sobre máscara aparece. Sonhar com casa. Sonhar com casa. Espaço. Tudo que eu falo sobre sonhar com casa aparece. Mas você tem que dar o espaço e botar Jói, o Sudeacista. O Jói, o Sudeacista tem que ser junto. Tá? Aí se não tiver o que você sonhou, aí você espera até as 3 horas da tarde, de segunda a sexta-feira ou no domingo. O dia todo eu passo no ar. Aí você entra no chat e fica fazendo a pergunta. Tá? E aí eu vou ver essa pergunta. E se eu já responder, você fala de novo e eu respondo de novo. Que nós estamos aqui é para conversar. É, e seja sempre bem-vindo. E obrigado pelos likes. Quantos likes eu vou? Deixa eu ver aqui.